Música 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 Vem mesmo, vou fazer um Um roupizinho aqui, ver como é que foi É, joga em você Todo meu irmão nós não fale, todo nas ruas não fale Quanto nas ruas cê fale, quanto só falam Quanto nas ruas são party Quanto os parceiros trancados Sente na pele, como os parceiros do lado Quanto eu deixo perturbado Ligas em Paris, nós só tá recompensando Depois de tudo ainda não paro Não é igual nada que foi só Conheço as ruas de copo No corre da grana e dos copos Se uma não for pego nem foco Deixa tudo nos conforme Olho baixo mas não dorme Quanto nas ruas cê fala Tudo que eu sou não decora Tudo que eu sempre mantive, tudo que nós adquirem Poder, respeito na city Meu bonde tá firme, o que cê fala não ouço O que cê canta não é crime Pra que você finge? Vai que essa merda lhe atinge Vou ler nas áreas são cities Cê não aguenta o pique No joga velho, só me fit Não confio, o nego me vê Vão tomar isso tudo pra gente Eu cruzo a frente Eu vou vivendo essa vida pra sempre Só me deixo ausente Quem é o culpado nós vai ganhar tempo Nós pensando a frente Vivo por tudo que não me arrepende Nós não perde tempo Preocupado se não vem amanhã Não me perdi só estou vingando Preocupado em fazer cash Tiro o sangue da minha pele Não me perdi só estou vingando Ela diz que esses caras são totu na mãe Tudo nas ruas não falem Quanto nas ruas se vale Quanto só falam Quanto nas ruas são party Quantos parceiro trancado Sente na pele Como os parceiro do lado Quanto deixo perturbado Liga os impérios Nós só tá recompensando Depois de tudo ainda não paro Nego nada que foi só Conheço as ruas de cor Nego nada que foi só Se uma não for pego nem fome Deixa tudo nos conforme Olho baixo mas não dorme Quando nas ruas se fala Tudo que eu sou no decorre Eu não desco Nego nada que foi só Entra ver Fim 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 Obrigado.